Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês, gente, um jogo de cozinha, é bem simplesinho mesmo, tá gente? É o modelinho que eu tô vendendo bastante por aqui e eu vim trazer pra vocês hoje, gente, pra servir aí, né, de inspiração, às vezes você tá aí, às vezes tem até encomenda, né, porque sabe, gente, tem muita cliente que deixa, assim, a nosso critério, né, pra gente tá fazendo o modelo que a gente quiser e esse aqui, gente, é uma inspiração pra vocês, tá, porque às vezes você tem encomenda, mas não sabe aí o modelo, né, que vai fazer ou até mesmo se você trabalha de pronta entrega, às vezes você fica pensando, fala, ah, mas que modelo, né, que eu vou fazer? Então, gente, esse aqui, bem simplesinho, bem basiquinho mesmo, tá? E aquele modelo, gente, super rápido e fácil pra você fazer, tá? Gastei muito pouco material pra tá fazendo esse jogo aqui, gente, de cozinha, três peças, tem passadeira, tem dois tapetes, né? E o melhor de tudo, gente, ele já está vendido, isso mesmo. A moça que me comprou na semana passada aquele kit azul que eu fiz de cozinha, ela fez pedido de um kit nessa cor aqui também, olha, tá? Nas cores cinza com rosa e eu fiz esse daqui, gente, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, eu falarei todos os detalhes, né? E, então, se você tá chegando agora aqui no canal, já peço que você vai deixando seu like, né? Se você gosta aí de crochê, deixa seu like, é muito importante pra mim. Se inscreva no canal se você quer receber aí as notificações de novos vídeos, tá? Os vídeos aqui do canal, gente, são diários, tá? Todos os dias à noite. Temos vídeos novos aqui no canal, temos aí bastante inspiração. É... A partir de amanhã, gente, eu tô totalmente sem encomenda, tá? Deixei, assim, um espaço livre aí pra tá fazendo bastante vlog aí de modelinhos novos pra vocês. E também, gente, tô aí com umas vídeo-aulas aí, umas peças aí, gente, lançamento pra trazer pra vocês, tá? Ainda está só na minha cabeça, né? Ainda não passei aí pro... Como que eu falo? Pro tapete, pro caminho de mesa, né? Que serão as peças. Então, assim, ainda não passei pro crochê, ainda tá só na minha cabeça, mas já tenho, olha, ótimas ideias, gente. Eu sei que vocês vão gostar bastante aí, né? Vou entrar aí, gente, na modinha aí, né? Que tá super na moda aí, as bases, né? Diferentes. E eu tenho algumas, gente, em mente aqui que ainda não foram colocadas no YouTube, tá? São modelos aí, lançamentos que vocês vão ver, gente, um arraso mesmo. Então, olha, não perca. Já deixa aqui, olha, clica aqui embaixo no botão inscrever-se e deixa o sininho ativado, tá bom? E pra quem ainda não conhece, gente, meu Instagram, crochês da Adria Oficial, todas as fotos, vídeos daqui eu coloco lá também, tá? Assim, vídeos diferentes, gente, vídeos de rios, tá? Bastante peças lá, já tem os vídeos lá. E... Dá uma passadinha lá também pra me seguir, tá? Tô sempre colocando novidades lá nos stores todos os dias, né? Às vezes até um pouquinho aí do meu dia a dia eu coloco lá, né, pra vocês. Então, assim, eu creio que vocês vão gostar bastante, conteúdo assim, bem diversificado mesmo, né? E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, gente... Gente, eu queria só falar uma coisinha aqui antes, tá? Ontem, no vídeo de ontem, gente, eu recebi bastante comentários falando assim que... Por que que eu já não começo o vídeo já mostrando a peça? Gente, eu não posso fazer isso, tá? Só quem trabalha com YouTube sabe, né? É... Temos meta, gente, pra cumprir, né? A gente tem meta pra cumprir aqui no YouTube, né? A gente precisa ter retenção de público, tá, gente? Eu nunca falei isso aqui. Pra você que tá aí do outro lado da tela me assistindo, é... Talvez não saiba aí como funciona, né? Igual a moça ontem falou, vou te dar uma dica, já abro o vídeo mostrando. Gente, não é assim. Se eu faço desse jeito, tá? Se a maioria que sabe, que trabalha com YouTube sabe, não faz assim. É porque temos metas a bater, gente, tá? Nós temos que ter retenção de público, tá? Pro YouTube pagar assim melhorzinho pra gente. Porque a gente ganha, olha, centavinhos aí, né? Por visualização, tá, gente? Então, olha, não é minha maldade, não é, sabe? Por mim, eu já abri o vídeo já mostrando, né? E já encerrava logo. Mas não é isso, gente, tá? Não é bem assim que funciona. Então, não é maldade minha, tá? Não é enrolação. Igual recebi comentários ontem, não é enrolação, tá, gente? Eu tô aqui, isso aqui pra mim é um trabalho, né? Recebo por ele, mas eu preciso ter metas batidas, gente. Se eu não tiver uma boa retenção de público, como que eu vou pagar minhas contas no fim do mês, né? Então, eu peço assim que vocês entendam, que vocês... Como que eu explico pra vocês? Que vocês ajudam a gente nisso aí, né, gente? Olha, eu fico o dia todo me dedicando pra tá gravando, né? E às vezes eu coloco aí oito, dez minutos de vídeo, a pessoa fala que não tem paciência de ficar aqui vendo. Ai, gente, é demais, né? Se não tem paciência, tudo bem, né? Mas... Tá, eu peço assim essa... Essa ajuda aí de vocês, né? Não custa nada, gente, tá? Se você gosta do conteúdo, fica aí um pouquinho mais, tá? Porque a gente tem contas a pagar, a gente trabalha com isso, gente, tá? Isso aqui é meu trabalho. Eu fico o dia todinho pensando aí, né, nos conteúdos que eu vou trazer pra vocês, tá bom? Então, é isso, gente. A gente... Os vídeos, pra vocês terem uma noção, gente, tá? Pra quem não trabalha com YouTube, os vídeos, se tiver menos de oito minutos... Não tem nem como colocar anúncio, né? Então, assim, por aí vocês já vê, né? A gente tem que prolongar aqui no assunto, às vezes demorar um pouquinho mais, né? Pra tá mostrando a peça, porque se eu chegar e já mostrar na hora... Se eu já chegar aqui e já abrir o vídeo já mostrando a peça... Claro, vocês vão ver o que vocês querem ver e já vai sair do vídeo, né? Ninguém vai querer ficar até o final, tá bom? Então, gente, olha isso. Eu espero aí que vocês me compreendam, tá? E é o seguinte, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui... Como sempre, gente, eu esqueci de trazer uma linha que eu usei aqui pra mostrar pra vocês, mas eu vou falar a cor, tá? Fiz esse kit todinho, com o berbante número 6. É... A agulha que eu utilizei foi a 3.5. Já já eu falo as medidas das peças que ficaram pra vocês. E as cores que eu utilizei, gente, olha... Para os squares, eu utilizei essa cor aqui, olha, que é a cor cinza número 6, tá, gente? Cinza número 6. E utilizei também a cor rosa número 6, gente, olha. Cor rosa, tá? E aqui, gente, como vocês podem ver, olha, eu utilizei também a cor verde limão aí para os squares, né, gente? Porque já já eu explico pra vocês o motivo assim que eu abrir as peças, tá? Agora eu vou começar a abrir pra mostrar pra vocês. Olha, gente... Eu gostei bastante do resultado, né? Porque, olha, essas duas cores, elas super combinam, né, gente? E o verdinho aqui, gente, eu coloco sempre, assim, nesses jogos de cozinha. Porque, gente, eu vendo eles a um preço... Preço, vamos dizer que é preço pra revenda mesmo, tá? Eu coloco assim, eu faço promoção dele, gente, porque eu não posso ir fazendo as peças e guardando aqui em casa. Então, assim, é prejuízo pra mim, né? Eu prefiro mil vezes fazer, vender rapidinho do que eu ir estocando aqui, gente, tá? Então, assim, eu tô fazendo promoção. Antes eu fazia uma vez por mês, né? Mas agora eu tô fazendo essa promoção semanal, tá, gente? E aí tá me ajudando bastante, né? Tô fazendo, assim, mais peças, correndo mais, na verdade, né? Pra tá conseguindo produzir mais. E... Então, gente, eu não posso ficar colocando verde mesclado aqui, gente, tá? Porque verde mesclado, como vocês sabem, custa um absurdo, né? Então, assim, gente, por esse motivo, eu uso esses tons de verde liso mesmo. Tá? De barbante mesmo, porque sobrinhas mesmo dá pra você fazer, né? Então, fica a dica, gente. Se você quer fazer aí a pronta entrega, use esses fios ao invés de tá usando o fio mescladinho, viu, gente? Eu tô usando assim. Tô gostando bastante do resultado e minhas clientes estão gostando também, tá? Tem diversas tonalidades que vocês podem usar. Escolhendo, claro, a que combina mais aí com os squares. E essa peça, gente, ficou aí 70 centímetros. Olha que lindo que ficou, tá? Olha, ficou lindinho, né? Fiz aí, gente, ele ficou, acho que, uma carreira maior do que aquele jogo da semana passada do kit azul que eu fiz. O modelo é o mesmo, tá? Bem simplesinho, facinho. Só que aqui, olha, aquele eu usei três cores, né? E esse aqui, eu usei apenas duas cores aqui na base. E fiz com cinco carreiras na cor cinza e quatro carreiras desse mesmo ponto na cor rosa. Uma carreira bem fechadinha e a do biquinho, gente. Outro detalhe. Esse biquinho, gente, olha... É um biquinho bem simples, bem rápido pra ser feito, né, gente? Esse ponto economiza bastante material, tá? E esse biquinho aqui, gente, eu costumo fazer ele com quatro pontos altos. Dessa vez, eu fiz com três, tá? Por quê? Porque ele fica lindinho também, né? Olha, dá um acabamento legal aí no nosso trabalho. E economiza bastante fio, né, gente? Porque já pensou? Em cada bloquinho desse aqui, você economizar um ponto alto? Então, no final das contas, pra fazer esse jogo... Ixi, economizei bastante material. E ficou bonitinho a mesma coisa, gente. Mudou praticamente nada, né? Então, vou mostrar o próximo pra vocês. Então, gente, olha, essa aqui é a segunda peça, tá? Segunda peça. É um outro tapete, né? Mesmo tamanho aqui. Usei a mesma tática, né, do outro. Que eu utilizei... Foram dois squares na cor rosa e o do meio na cor cinza, né? Pra combinar. Mas eu acho que se colocasse só rosa, ia ficar muito lindo também. Outra ideia que eu tive pra esse jogo, gente... Se eu for fazer novamente, né? Vocês sabem que eu não gosto, assim, de repetir... Modelo até tudo bem. Modelo eu gosto muito de fazer esse modelo, gente. Porque ele é bastante econômico e rápido, né? Mas eu não gosto de ficar repetindo cores. Se eu repetir, a distribuição vai ter que ser diferente. Então, o que é que eu pensei para o próximo jogo? Três carreiras rosa. Três carreiras cinza. E a finalização de rosa novamente. Ou então, quatro de cada cor e assim por diante, tá? É, esse aqui eu fiz o meio cinza, né? Gostei, sim. Ficou bastante legal. Mas se for pra me fazer novamente... Eu vou usar essa outra ideia pra me tá fazendo um jogo diferenciado... Pra não ficar igualzinho esse daqui. Tá? Então, se você for fazer também, olha... Pega essa ideia aí, porque é legal também. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês, gente... Essa peça... Sei que tem muita gente que tem preguiça de eu fazer peça grande, gente. Né? Mas, olha... Eu, pra falar a verdade pra vocês... Eu já fiz aí anos atrás... Modelos de passadeira, gente... Que dava tristeza, viu? A cada volta quilométrica. Mas essa daqui, gente, olha... Não tenho preguiça de fazer esse modelo de passadeira, gente. É muito rápido, tá? Ainda mais quando se vai trocando de cor, gente. Olha, bem vazadinho. Fica muito lindo aí no chão, né? E tô vendendo bastante, gente. Então, assim... É aquele modelo de passadeira que você não tem preguiça de fazer mesmo, tá? É... Pra vocês terem uma noção, gente. Os squares estavam prontos. Eu montei apenas a parte verde, né? Hoje... Eu comecei... Acho que foi nove horas da manhã. Quando foi onze horas da manhã, tava pronto, gente. A passadeira, tá? Já tinha feito isso tudo. Olha, dou verde... Até aqui eu já tinha feito. Então, assim... Foi aí, acho que duas horas, mais ou menos, que eu gastei. E vocês vão ver o tamanho que ficou essa peça, gente. Bem grande. Eu vou abrir ele aqui pra mostrar pra vocês. Gente... Olha... Também fui revezando, né, gente? Coloquei no total de oito squares desse aqui. Mesmo tamanho aí da outra passadeira que eu fiz, tá? Eu vou ter que colocar no chão pra me mostrar pra vocês, gente. Só que eu já terminei a noite, tá? Então, não tem como eu fazer aquela imagem bem clara lá fora pra vocês hoje, tá? E amanhã, provavelmente, eu já vou ter entregado essa peça. Então, assim... Eu prometo. Se amanhã eu tiver com ele ainda, eu vou lá fora, na luz do dia, e faço uma foto bem legal. Pra vocês. Mas hoje, eu vou tentar fazer uma foto aqui dentro mesmo, tá? Só que eu tenho probleminha, gente. O meu piso... A minha cerâmica é cinza. Então, eu acho, assim, que vai dar uma misturada com o cinza daqui, tá? Mas eu vou tentar. Eu prometo tentar aí o melhor possível pra vocês, tá? Fazer uma foto bem legal. E tá colocando lá no meu Instagram pra vocês verem, tá, gente? Então, depois que terminar esse vídeo, dá uma passadinha lá pra vocês conferirem como ficou, tá? É... Tamanho, gente. Ela ficou com 1,20m de comprimento, tá? Então, assim, um tamanho ótimo, né? Pra passadeira. E eu gostei bastante do resultado, gente. Agora, deixa pra mim nos comentários aí. Se vocês gostaram, tá? Se vocês gostaram do modelo, da cor também, gente. Essa cor aqui, olha, tá super na moda, né? Cinza com amarelo, cinza com rosa, né? Essa cor aqui, no caso, é rosa. Também, gente, ficaria muito lindo aí com rosa bebê também, né? Eu acho que ia ficar muito lindo também. Depois eu quero até estar testando aí algum tapete, né? Mas é isso, gente, que eu queria passar pra vocês hoje, tá? É isso. É sobre preço, gente. Eu não quero mais ficar falando sobre preço aqui pra vocês. Por quê? Gente, o preço, ele depende de tanta coisa, né? Depende do valor que você gastou pra fazer, tá? No meu caso aqui, gente, olha, eu gastei apenas o fio na cor cinza, porque o rosa eu já tinha, né? Então, assim, eu comprei o fio na cor cinza. As outras cores eu já tinha. E, assim, gente, depende muito do que eu gastar pra estar fazendo, tá? Cada jogo, cada peça. Então, assim. E outra coisa também, gente, não é legal ficar falando preço, porque aqui na minha região é um valor. Eu pago um valor no material. Você aí na sua região paga outro valor. E outra coisa. Igual essa semana, gente, eu fiz um vídeo com algumas fotos que eu fiz aí há uns 5, 6 anos. 5, 6 anos atrás, tá? E na época, gente, era um valor que eu vendia. Falei no vídeo o preço que eu vendia na época, né? De uma promoção que eu fiz. Gente, e aí agora eu fui pegar o vídeo, fazer o repost, né? Dessas fotos. E eu tive, gente, que editar tirando o som. Por quê? Porque eu falei o preço, né? E o preço de lá 5, 6 anos atrás não é o mesmo preço de hoje, gente? Já pensou? Se eu falo aí no vídeo o preço que eu vendi aí, igual. A pessoa vem aqui assistir o vídeo, ela não vai ficar olhando a data do vídeo. Por exemplo, se eu falar assim, olha, vendi esse kit aqui por 100 reais. Vamos pôr aí há 6 anos atrás, 10 anos atrás. Por exemplo, daqui 2, 3 anos você vem aqui ver meu vídeo? Você vai ver o vídeo e vai falar, nossa, mas a Adri falou que vendeu esse preço, tá de graça. Não é mesmo? Então, assim, vareia muito, gente, tá? Vareia de data, né? É que nem eu falei pra vocês, esse vídeo aí de anos atrás, eu jamais poderia colocar ele aqui falando o preço que eu vendi há anos atrás. Porque, olha, o tanto que o material subiu, né? Então, assim, gente, vocês vêm aqui ver os vídeos e não vai ficar olhando data. Então, se eu falar que vendi esse kit por 100 reais, né? Daqui a tantos anos você vir assistir esse vídeo, você vai me xingar, né? Não é verdade? Porque o tanto que o material vai subindo. Então, gente, por esse motivo, não me peçam mais pra tá falando o valor aqui, viu? É muito relativo o valor. O valor cabe a você que tá fazendo, você que tem aí todo o trabalho pra fazer, você que sabe quantos dias você gastou pra fazer, tá? Igual esse daqui, gente. Olha, eu fiz um tapetinho ontem à noite, tá? Um tapete ontem à noite. E hoje cedo eu fiz a passadeira. E agora, a noitinha mesmo, eu fiz o outro tapete. Então, assim, eu consigo o outro jogo azul, eu fiz ele em um dia. Um jogo igualzinho esse aqui. Eu fiz em um dia. Então, gente, e aí você vai fazer... Às vezes você trabalha fora, você não tem a mesma prática que eu tenho, tá? Pra tá fazendo rápido, né? E meus pontos são grandes, é o que economiza material também, né? Então, gente, tudo isso é muito relativo. Então, assim, o seu preço não pode ser... Você não pode comparar o seu preço com o meu preço que eu vendo aqui, entendeu? Por esse motivo, gente. Eu faço esse jogo em um dia. Às vezes você leva mês pra fazer. Então, como que eu falo pra você que você pode vender um kit desse a 100 reais? Não tem como, né? Por quê? Porque aí você vai falar... Nossa, Adri, mas eu vou trabalhar aí um mês fazendo pra me ganhar 100 reais, vindo e tirar material. Ah, Adri, mas aqui só de material pra mim. Eu vou gastar aí 70 reais, 80 reais? Então, gente, não tem como mais eu ficar falando preço aqui, tá? Eu espero que vocês entendam, tá? Espero que vocês entendam mesmo. E não fiquem me pedindo pra tá falando preço. Pra vocês terem noção, gente. Não é assim que funciona, tá? Como funciona? Você tem que ver quantos dias você vai gastar, né? Pra tá fazendo aí a peça. Você tem que ver a quantidade de material que você vai usar. Eu tô acenando aqui. A sombra tá aparecendo, né, gente? Então, assim, olha. Você precisa saber o preço que você vai pagando seu material. Às vezes, gente, eu recebo muita mensagem no Instagram, tá? É... Pessoal, vê meus vídeos aqui. Ou até mesmo no Instagram. Fala, Adri, por quanto você vende, né? Eu preciso saber, me ajuda. Por quanto... Eu fiz esse kit aqui, né? Eu fiz esse kit e preciso saber quanto vender. Aí, gente, eu ajudo sim. Mas como eu procuro? Primeiro, eu tenho que te fazer um interrogatório pra você. Né? Por quê? Porque eu preciso saber quanto você gastou. Bom, se eu falo pra você vender a 150 reais e você vai me falar... Ah, Adri, mas eu gastei 120 pra fazer. Então, claro, o meu preço jamais vai ser igual ao seu, tá? Então, olha. Espero mesmo aí que vocês entendam, tá? Esse vídeo de hoje foi, sim, bastante explicativo, né? É... Espero muito que vocês entendam, gente, tá? E é isso. Se gostou do vídeo, deixa like, se inscreve no canal, compartilha, se puder, tá? Assista aí todos os anúncios, viu, gente? É muito importante pra mim também. Não só pra mim, mas pra todos os youtubers aqui, né? Principalmente da nossa área, que é o crochê. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.